O Instituto Agronômico de Campinas passa a ter o Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica de Agronegócio de Seringueira e Sistemas de Agroflorestais. O decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin em 4 de dezembro faz da unidade de Votuporanga a APTA, um centro especializado em e-veicultura. Melhoramento genético voltado para pesquisas. Esse é o objetivo da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA de Votuporanga. O lançamento de clones traz benefícios para toda a região e são disponibilizados para os produtores. Erivaldo é pesquisador da APTA e fala dos benefícios dessa conquista. Nossa unidade aqui é a principal, que trabalha com melhoramento. Com a criação desse centro, a gente visa ampliar essas áreas de atuação, para a gente trabalhar em toda a cadeia da seringueira, todo o manejo, fortalecendo a produtividade de um modo geral. E até então o nosso trabalho é de obtenção e avaliação de clones. A gente tem por volta hoje no campo em torno de 600 clones e na nossa coleção mais ou menos um pouco mais de 200 clones, que a finalidade é fazer difusão de tecnologia com esse material que a gente lança, fornecendo artes para o viverista multiplicar os melhores materiais. Recentemente nós lançamos a série IAC 500, uma série de clones que são mais de 40% mais produtivos do que o clone mais plantado do estado de São Paulo. Então, com essa obtenção de novos clones, avaliação e difusão, a gente tenta atender toda a cadeia. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de borracha com 80% da produção do látex. A unidade de Votuporanga conta com 30 hectares de seringueira e conduz atualmente pesquisas com 600 clones. O intuito do centro de seringueira e de sistemas agroflorestais é investir ainda mais no melhoramento genético e aumentar a produtividade. Nós vamos poder avançar mais em outras áreas de pesquisa. Na área de manejo de solo, para melhorar a fertilidade do solo, manejo da cultura realmente, de pragas e doenças da cultura, diversificar os trabalhos de melhoramento genético com novas tecnologias de marcadores. Embora a gente já faz isso em parceria com o Unicamp e com a USP, a gente vai continuar fazendo e vai poder ampliar esses trabalhos. Isso tem uma importância muito grande para a região, que essa região aqui hoje é a principal produtora de látex no estado de São Paulo, responsável por 80% da produção, e o centro de seringueira aqui é um aporte importante para garantir a sustentabilidade dessa atividade a longo prazo, que é o que todo mundo quer. Com certeza com esse centro, mais benefícios vão ser trazidos aqui para a região.